A Brook é uma empresa especializada em soluções energéticas para o agronegócio. A gente trabalha com soluções que trazem eficiência energética e economia para o produtor. Então, a gente já executou mais de 3 mil projetos hoje dentro do agronegócio. Dentre eles, a gente tem armazéns, tem granjas, nós temos sistemas de irrigação, que também tem um grande consumo energético, entre outros. Depois que o produtor entende o quão bom é isso para o negócio, quando a gente fala de ser bom para o negócio, a gente está falando de melhorar a eficiência da produção, porque a gente às vezes tem aquela questão do uso do diesel, é um custo alto para ele ficar transportando o diesel, a volatilidade de preço. Então, quando a gente entra com sistemas de energia, armazenamento, hoje também que está muito em alta, é um negócio que vai acontecer muito dentro do mercado, a gente está falando que nós vamos reduzir custos, nós vamos aumentar a eficiência e nós vamos trazer para o produtor muita economia. Então, hoje o produtor tem muita facilidade de entrar dentro do mercado com esse tipo de instalação por conta das propostas de financiamento que o próprio BNDES e outros negócios oferecem. A gente atende em todos os nichos do mercado, nós somos especializados em agronegócio, mas a gente atende sim outros tipos de mercado, inclusive porque a gente está falando do futuro. energia limpa, quando a gente fala em energia limpa, a gente está falando que é o que tem de melhor no mercado, você produzir a sua própria energia, você usufruir do sol que bate ali no seu telhado todos os dias, isso é um benefício muito grande. Então, qualquer tipo de negócio ou residência, se você tem sua residência, se você quer gerar a sua própria energia, você pode contar com sistemas de solar fotovoltaico. A BRUC é uma empresa especializada em soluções energéticas para o agronegócio. Nós temos mais de 10 anos no mercado, uma empresa fundada pelo Charles Cabral, é o nosso CEO, que é um know-how muito grande dentro de sistemas híbridos, sistemas on-grid, off-grid, atendendo diretamente o agronegócio. A gente tem um time aqui completo de vendas, tá? Todo mundo é preparado já para atender todos os setores dentro, tanto do agronegócio, industrial, comercial e residencial, e a gente abrange todo o Brasil. Todo mundo tem curso dentro de cada segmento para entender qual que é a necessidade e trazer a melhor solução para cada área e cada setor que ele for estar atendendo. A gente já tem bastante cases aí já no mercado, né? A gente atende também essa parte do setor e principalmente, né? Porque o setor energético hoje, ele demanda um consumo muito alto. Então, a gente está preparado para atender qualquer tipo de setor que tenha necessidade, onde tem um consumo de energia, a gente vai estar preparado aí para estar atendendo esse consumidor. A gente consegue reduzir aí até 95% da conta, né? Do consumidor, independente de qual que é o nicho que ele trabalha, né? Trazendo aí um grande resultado econômico, que é o fator principal aí que o cliente busca, né? Onde está a maior dor dele hoje. Como é que funciona hoje o financiamento pelo BNDES? Após a gente dar entrada, esse produtor rural tem até 3 anos de carência para começar a pagar o seu produto final. Então, aonde que isso impacta? Que eles conseguem, a curto prazo, já conseguir o benefício da economia e uma carência grande para pagar. Então, tem compensado muito em comparação ao mercado financeiro convencional, onde também esse produtor rural consegue fazer um financiamento, porém com a taxação comum. Então, assim, volta a atenção para o BNDES, que tem compensado muito para nós e também para o produtor rural. Esse acesso, a gente volta ele através de nós mesmos, que estamos fornecendo isso, ou através do banco convencional. Hoje, o produtor rural que tem um relacionamento com qualquer banco pode procurar o seu gerente e procurar fazer o financiamento através do BNDES. Depois de conhecer a estrutura da empresa, nós viemos até 150 quilômetros, São José do Rio Preto, na cidade de Riolândia, aqui na região dos Grandes Lagos, que é conhecida como Grande Produtora de Algodão. Aqui fica um armazém de grãos, onde está sendo instalada os equipamentos. E nós vamos conhecer, na prática, como será o resultado dessa tecnologia. Além de ser uma fonte de energia sustentável, o principal motivo foi a redução de custo. Vai trazer um benefício para a gente incrível. Com essa quantidade de placas que a gente está instalando aqui hoje, vai reduzir o custo em praticamente 100%. A empresa aqui, a gente pensa, a maior parte, em ser sustentável. Então, cada vez mais a gente quer aumentar o número de placas, cada vez mais aumentar essa fonte de energia limpa, para a gente estar alcançando nossos objetivos. A gente está montando um projeto aqui, que é um quarto, que é uma redução de R$ 9.500 a R$ 10.000 por mês. E é a primeira fase da obra. Então, tem mais quatro etapas. Então, nós estamos concluindo essa primeira etapa aqui, para começar a fazer essa geração. Hoje, estamos aí na segunda etapa. Nós já fizemos todo o circuit, que a gente faz a proteção. Agora, como vocês podem ver, estamos instalando já a suportação para receber essas placas. Logo em sequência, a gente faz um tratamento do solo e coloca uma lona, para poder não nascer nada de grama e mato, uma pedra brita por cima. Aí, já está pré-finalizada. Aí, nós voltamos com as placas, fazer uma ligação nela junto à concessionária. E aí, já está pré-finalizada.